A nossa equipe encontrava-se em patrulhamento na rodovia 116, a gente se deslocava no sentido de Caratinga para a Realiza. Próximo a Pedramon, uma pedreira que existe ali à margem da rodovia, no quilômetro 584, nós nos deparamos com esse veículo transitando em sentido oposto. Diante das circunstâncias, observamos que eles apresentaram olhares que nos chamaram a atenção ao passarmos por esse veículo. Então, resolvemos fazer o retorno e ir no encalço mesmo para que a gente fizesse a abordagem. Parece que eles perceberam a nossa manobra de retorno, indo em direção a eles. O condutor empreendeu uma maior velocidade e após fazer a curva, ele fez uma manobra drástica, entrou em uma estrada vicinal e antes que o veículo parasse, eles já estavam em baixa velocidade, antes que o veículo parasse, os três ocupantes desembarcaram do veículo em movimento. Esse veículo, por ter câmbio automático, ele estava em drive, continuou o deslocamento e acabou caindo em um buraco e os três elementos empreenderam fuga em meio ao cafezal que existe ali nas proximidades, com a Revolução Francisco. A equipe fez a impulsão no meio da lavoura e conseguimos o êxito de prender dois dos três indivíduos que se encontravam ocupando o veículo. Existe um elemento que ainda está foragido, as equipes da PRF e da Polícia Militar ainda se encontram empenhadas aí na busca de prender esse indivíduo. À medida que retornamos ao veículo, pudemos observar que ele era um clone, estava com placas, portando placas de outro veículo, com as mesmas características, e pudemos então localizar essa ocorrência de roubo e furto que aconteceu no dia 26 de janeiro na cidade do Rio de Janeiro. Diante das situações, diante do contexto, a gente está aí agora elaborando o boletim de ocorrência, preenchendo os documentos, fazendo a devida identificação do veículo, para que a gente conduza a autoridade policial para dar aí os próximos passos. E aí